Olha, eu não sei onde eu tô, mas tem gente cuidando de mim. Agora eu tenho que ir. Não! Como é que eu vou te encontrar? E se você morrer? A sua fé e sua esperança que me mantém vivo. Não desiste de mim. Me procura. Não me esquece, porque senão eu acabo indo embora pra sempre. Não vou deixar nunca. Não me abandona. E eu vou vir sempre que puder. Sempre que você precisar de mim. Eu vou te trazer de volta. Eu te amo. Eu também te amo. Ele tá vivo! O Breno tá vivo! Atenção! Esse vídeo se trata de um resumo. Portanto, haverá cortes na história. Os cortes e comentários no decorrer do vídeo são essenciais para o cumprimento das normas e diretrizes da plataforma. Espero que vocês gostem e vamos ao vídeo. Vocês não viram nada? Não, eu não vejo. A ligação dele é com você. Você remove montanhas. O que o Breno disse? O meu amor é que mantém ele vivo em algum lugar. Eu vou trazer ele de volta. Nem que eu tenha que passar a minha vida toda procurando. Ele disse que vai aparecer sempre pra mim. Ai, meu Deus. Obrigada por não ter levado o meu amor embora. Poxa, tô gostando de ir. Alimentando bem. Resolvi que eu tenho que ficar bem. Afinal, é minha força que mantém o Breno vivo. Ai, que bonito isso. Minha, mas foi ele mesmo que disse no sonho. Ou será que foi quando ele apareceu pra mim? Tô um pouco confusa. Mas você vai melhorar, viu? Será que ele tá em Rafa? Se eu soubesse, juro que eu dizia. Nem sinal do Breno. Raio de mensagem confidencial. Por que que tão escondendo as coisas de mim, hein? Eu sou trabalhador, que eu sou competente. Um voto de confiança, né? Rafa, eu tava pensando. Eu já tô me sentindo muito melhor, mais forte. Eu fico muito feliz de ouvir isso. Essa é a minha cuquinha. A garota corajosa tá aí. Vamos, minha irmã. Posso entrar? Claro, é. Eu não devia ficar sozinha aqui. Mas eu não tô sozinha. Ele tá aqui comigo. Eu sinto que o Breno tá aqui, eu percebo. Eu sei como é esse sentimento. Eu tinha certeza que meu filho tava vivo, Cuca. Então você não acha que eu tô maluca? Achavam de mim também. Mas era essa maluquice que me mantinha viva. Eu sei que o Breno tá vivo em algum lugar. Acho que nesse momento, ninguém melhor do que a Duda pra entender a Cuca quando ela diz que sente que o Breno tá vivo. Porque ela sempre sentia isso, né? Em relação ao Kiko. Que o filho ia voltar. Que tudo ia ficar bem. Mesmo todo mundo acreditando que o Kiko estava morto, né? Então acho que nesse momento a Cuca é um apoio... Quer dizer, a Duda é um apoio muito importante pra Cuca. Essa esperança tá te fazendo bem, não tá? Era assim comigo também. Vai compreendendo melhor as coisas. O que é que eu ia acostumar? Eu sei que o Breno vai voltar pra mim. Quer passar uns dias lá em casa? Você tá sendo uma morte se preocupar comigo, mas eu não quero sair daqui. Quero me distrair. Quero pensar em outra coisa. É aqui que eu me sinto melhor. É aqui que eu sinto o Breno mais perto de mim. Tinha dias que ele me trancava no quarto do Kiko. E o Kiko voltou. Assim como o meu Breno vai voltar. E eu não vou desgrudar dele nem um minuto. Você vai ficar bem aqui sozinha? Prefiro ficar aqui esperando. Ah, eu tô bem. Breno? Breno, meu amor? Eu sinto que você tá aqui. Aparece pra mim. Breno? Não, meu amor. Eu tô aqui com você. Fala, onde é que você tá? Na escuridão. Mas eu vim aqui ficar com você. Eu posso te tocar? Por que não experimenta? Tô tocando em você, meu amor. Como é que isso é possível? Eu não tenho a menor ideia. Mas já que tá acontecendo... Com os cumprimentos do Rafa. Breno, Breno, você não esteve aqui? Só que não aconteceu nada. Não aconteceu. Você esteve aqui sim. Me deixou no sinal. Agora eu sei que você tá vivo de verdade. Gente, eu sei que é ficção. E ficção pode ser tudo. Mas é muito engraçado isso, né? Se a Kuka estivesse sonhando, eu acho que ficaria melhor. Poxa, como é que o espírito do Breno veio pra fazer amor com ela, gente? Ai, não dá não. O que eu vou fazer agora é seguir os conselhos do Rafa. Não contar pra ninguém, principalmente saber esperar. Você vai voltar pra mim. Se Deus quiser. Ele tá aqui, ó. É o nosso náufrago misterioso. Você deu sorte em estar vivo, meu filho. Mas como é que veio parar aqui nessa praia? Não sei. Onde eu tô? Quem sou eu? Oi, Rodrigo. Alguma notícia do Breno? Nenhuma notícia. Entra. Vamos acabar encontrando ele, se Deus quiser. Mas no meio dessa tristeza toda, eu tenho uma boa notícia pra te dar. Pode ser bom, Rodrigo. Eu e você somos irmãos. Resultado vivo na movimentada vida amorosa do seu João Medelho. Eu achei você a cara do meu... Quer dizer, do nosso pai. Eu só queria ver a cara do Breno quando ele soubesse. Vocês vão continuar procurando por ele, não vão? Cuca, eu sei o quanto deve ser difícil. Tenho procurado evitar tocar nesse assunto pra te poupar um pouco. Que aeronáutica vai desistir das buscas. Eu lamento muito. O Breno tá vivo, sim. Ele tá em algum lugar, eu sei. E ele vai voltar pra mim. Você perdeu a memória. Eu acho que é temporário. É um milagre que você tenha sobrevivido. Um milagre. Eu devia estar agradecido, mas... É horrível não se lembrar de nada. Não saber quem eu sou, qual é a minha vida. Quanto tempo eu vou ficar aqui ainda? De tempos em tempos chega um barco maior. Quando o barco chegar, você pode partir. Mas pra onde? Eu não sei nem meu nome. Os pescadores aqui me chamam de louro. Tem um nome melhor pra você. Ulisses. Aproveita bem esse lugar. É um paraíso sobre a terra. Tchau, Ulisses. Espera, doutor. Eu preciso desabafar. Eu totalmente tenho o mesmo sonho. É como uma moça. No sonho a gente se ama muito. Toda noite eu vou no quarto dela e o senhor sabe. Mas isso é natural. Eu também ia ter o mesmo sonho. Tchau, Ulisses. Gente, vamos lá. Se o médico aparece lá pra cuidar do povo, ele tem como ir e como voltar. Então por que ele não leva logo o Brano embora? Ai, tem que esperar o barco chegar no tal dia pra você ir embora. Não, né? Se o médico vai e volta, não tem como o Brano sair da ilha agora. Ai, que bom. Não é uma delícia. Ela vai trabalhar de novo com a gente. Nada como trabalho pra fazer o tempo passar rápido. Como é que você passa? Tá melhorando? Só de estar trabalhando já é um bom começo. Você vai esperar a perda do Brano, tenho certeza. Isso é impossível. Eu vou rever o Brano. Eu só não sei quando. Espero que seja logo. É só ter paciência e não desistir. Como assim, Momo? Ele prometeu pra mim antes de viajar. Quando eu menos esperar... Pronto, chegou o dia. Tava azul de fome. Tinha assim de esposa do meu anjo. Era exatamente o que eu ia dizer. Tomara que ela se recupere logo, né? Não fala, mas eu sei que no fundo ela tá achando que não vai encontrar o Brano. Não vai calar frios a sexta hora. Ela vai melhorar, mãe. Eu tenho certeza que com o tempo ela vai se acostumar com você. Foi um sonho. Você esteve aqui. O seu cheiro ainda tá aqui. Brano? Você ainda tá aí? Ai, não tô te vendo, mas eu sinto as suas mãos em mim. Ai, Brano. Não disse que eu tinha que trabalhar aqui? Ter uma vida normal? Volta, Brano. Volta. Minha vida é tua, meu amor. É o seu amor que me traz aqui. Quanto mais forte, mais fácil fica pra mim. O amor por você vai ser cada vez mais forte. Não vivo sem você. E o Brano dá um jeitinho de estar todo dia lá com a Pucca, né? Porque eles estão curtindo e aproveitando o aguardilhão deles, né? Ai, gente, não aguento, não aguento. Oi, Rodrigo. Como é que vai minha irmãzinha caçula? Tô indo trabalhar. Essa visita de surpresa, hein? Alguma coisa sobre o Brano? Ainda nenhuma notícia do Brano. Dizem então que a gente continua sem notícias do Brano. Pucca, você não acha melhor esquecer? Eu não vou esquecer nunca. Pucca, o Brano era meu melhor amigo. Mas você é minha irmã e eu ando muito preocupado com você. Vai ter uma festa lá na base. Pensar que você não encontra alguém... Nem termina, Rodrigo. Eu sou uma mulher casada, fiel ao meu marido, esperando que ele volte algum dia. E se esse dia nunca chegar, Pucca? Vai chegar, sim. Tenho certeza. Se bem que podia me dar uma carona até a loja. Claro que eu dou. Oh, meu Deus. Será que ela vai ficar esperando o Brano pro resto da vida? Como tem passado, meu jovem, nesses? Eu continuo esquecido do meu passado. Eu podia passar a minha vida toda aqui. Mas é como se faltasse alguma coisa. Um pedaço de mim. Eu queria comprar um presente pra minha namorada, sabe? É, Rafa. O que você tá fazendo aqui? Eu estou enxaretando pra variar como estão as coisas. Tenho tentado ser paciente, mas... Eu não tenho bolo de cristal, nem nada. Eu sinto que mais cedo ou mais tarde vocês vão estar unidos de novo. O amor de vocês agrada muito ao senhor. Que senhor? Apreende quando fala sobre essas coisas sobrenaturais. Ainda sem lembrar de nada, talvez um choque, um encontro, reavive a sua memória. Por que tá me dizendo isso? Porque chegou a oportunidade de você sair daqui e procurar pelo seu passado. Ai, gente, até que enfim chegou a hora do Breno sair dessa ilha. Não aguentava mais meu Breno aí. Meu Deus do céu. Acho que ele ficou uns 3, 4 meses aí subido. E todo mundo achando que a boca tava doida, né? Esperando pelo marido que vai voltar. Eu tenho certeza que existe alguém. Alguém que me completa em todas as noites e que eu preciso me reencontrar. Eu só sei que é uma mulher linda e carinhosa da face da terra. Eu tô disposto a sair pelo mundo e procurar por ela. Mas como é que eu faço, doutor, pra ir embora daqui? Por onde eu vou começar a procurar essa mulher que eu amo? Calma, meu bom Ulisses. As coisas vão acontecer devido o tempo. E por que eu deveria confiar no senhor? Porque eu devo te ajudar na tua busca. Tenha fé, rapaz. Só me resta contar com o senhor. Eu sei o que você esteve aqui, meu amor. Você que deixou essas flores, não foi? Tá cheio de flores, tá lindo. Então eu vou levar sempre lírios pra você. Te prometo que esse vaso não vai ficar vazio nunca. Te amo. Dá pra sentir você aqui do meu lado. Pra estar junto, não é preciso estar perto. E sim do lado de dentro. Lindo. Te amo tanto. Sempre. Está tudo preparado. O barco que vai nos levar chega amanhã. Você encontre logo a moça dos seus sonhos. Eu tenho certeza que isso vai acontecer. Você leu meus pensamentos. Em que mais você poderia estar pensando? Então você deve saber de todos os meus medos. Medo de tentar e não conseguir. Ninguém mais que eu desejaria. Você a reencontre. E descubra quem é. E o que é. Ah, noite mágica, noite serena, noite silenciosa. A escuridão e a calma são propícios aos amantes. Porque o homem morre, mas o verdadeiro amor permanece. Amores mais fortes que a morte. Amores que ficarão para sempre. Pois teu amado já chegou pra te cobrir de galhos. Breno, você voltou, meu amor. Eu venho sempre. É tão difícil ficar sem você. Mas eu tô resistindo. Eu também sinto muito a sua falta. Em breve, muito em breve, eu volto pra ficar com você. Eu jura? Jura. O anjo vela pelo som dos amantes. Pai, meu amor, o que você tem? A palha da meu amor, o que foi? Eu tô me sentindo muito bem. Gente, uma coisa que eu reparei. Toda vez que o Breno vai visitar a Cuca, ela fala. Breno, tô com saudade. Breno, não aguento de saudade. Porque como é que ele não lembra que o nome dele é Breno? Se ela toda hora fala pra ele Breno, se ele lembra das noites que ele tem com ela, mas ele não lembra que o nome dele é Breno. Ai, gente. Não dá, não dá. Vai lá pro meu escritório, toma uma aguinha gelada. Vai pra lá, descansa. Meu amor, você não foi embora? Por que você apareceu aqui na loja de dia? Porque eu tô voltando pra você, meu amor. Tenha confiança. Aguarde. A mãe disse que você não passou bem hoje. O que foi? Foi nada. Será que eu tô ficando maluca? Por que? Eu sei que o Breno não tá aqui. Eu vejo ele, eu converso com ele. A gente até já... Hoje ele apareceu na loja e disse que tava voltando pra mim. Você amava muito o Breno. É difícil ficar sem eles de uma hora pra outra. Você sabe que não tem mais o Breno, mas você sente ele dentro de você. Você acha que eu tô louca? Não. E então, Ulisses? Lembra de alguma coisa? Mas isso aqui é o Rio de Janeiro. E o que mais? O Breno não achava o corpo dele? Não, senhor. Ele está vivo, meu capitão. Ele ligou pra mim de um orelhão. Falei com ele. São salvo. A Tia Cuca tinha razão. A Tia Cuca tinha razão. O Breno, ele quer fazer uma surpresa pra Cuca. Cuca, meu anjo. Eu vou te levar em casa também. Essas recaídas são normais. Não precisa ficar assustada, não. Tão difícil a gente se acostumar com essas perdas difíceis, assim como você teve, meu anjo. Eu gosto da Naná, porque mesmo ela não acreditando, ela e a Virgínia, elas não julgavam a Cuca, né, como a Baila fazia. Mas calma, Cuca, seu amor tá chegando. Já lembrou de você? Já tá indo preparar uma surpresa pra você? Acalma esse coraçãozinho. Pessoas acham que eu tô ficando louca. Eu vejo o Breno quase todos os dias. É só por isso que eu tô viva. Porque eu sei que em alguma hora do dia ele vai aparecer pra mim. Depois do que aconteceu aqui no trabalho, pela primeira vez eu vi que é tudo loucura. O Breno morreu e eu sou tão fraca que eu não consigo aceitar. Você não tá louca? Quando a dor é muito grande, nós vai passar, você vai ver. Eu consegui, meu amor, graças a você. Tô sonhando. Eu te procurei tanto, meu amor. Eu tava me vendo. Eu ia morrer sem você. Vocês tão vendo? Tá aqui. A gente tá vendo o Breno, sim. Eu sabia que você ia voltar. João! Você sabe, cara, o Breno é seu vivo e bem de saúde. Vamos lá, vamos. João. Aqueles dois, João. Eles são jovens. Eles estão cheios de saudade. Cheios de saúde. Cheios de... Não, não. Você tá certo. Não precisa falar mais nada. Eu já entendi tudo. Pra ligar um pouco o Renjo, ok? Só pra ver a felicidade deles. Liga. Breno, a gente já tá casado. Eu sei. É o começo da nossa segunda lua de mel. A gente merece, não merece? Merece. Pronto, agora chega. Seguinte só depois das 23 horas. Ai, gente, foi lindo o reencontro da Cuca e do Breno, né? Ela tadinha. Ela já tava achando que tava louca, que tava surtada, que tinha que aceitar que o Breno não tava mais ali, mas ele apareceu. E só pra explicar quem era esse doutor, é que eu não coloquei porque eu fiquei com medo de cortarem o vídeo, de bloquearem o vídeo que tava muito grande. Era o João, tá? O João virou um anjo também. Então, ele ia lá pra poder ajudar o Breno. Então, foi ele que trouxe o Breno pra Cuca de volta. Mas e vocês, pessoal? Eu acho que essa é a penúltima parte. O próximo capítulo é o último da história da Cuca e do Breno. Espero que vocês tenham gostado. Eu sei que eu demorava um pouquinho pra postar. É porque teve alguns bloqueios. Eu ficava com medo de ter alguma restrição no canal. Então, eu parava de postar os resumos. Então, acho que a próxima parte, a última, demorou, mas eu consegui terminar. Vou conseguir terminar essa história aqui pra vocês. Então, quem gosta da história, eu peço que vocês comentem, deixem seu like, compartilhem esse conteúdo pra que mais pessoas venham até o nosso canal. Se você tem alguma sugestão de história, comentem aqui abaixo que eu amo ler e interagir com vocês, tá bom? Conto com a ajuda de vocês para que o nosso canal cresça. A gente tá pertinho de atingir as metas de 10 mil inscritos. Então, me ajudem, comentem, mandem pro seu amigo, pro seu amigo, pros seus familiares, para que as pessoas se inscrevam aqui no canal e a gente possa atingir essa meta, tá bom? Conto com a ajuda de vocês e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!